Senador Contarato, um pedido em nome do Brasil a Vossa Excelência, vereador Elio Scheidegger de Rio Novo do Sul, Espírito Santo. Senador, dia 13 de dezembro agora, sabatina no Senado, e depois votação, indicação aí de Flávio Dino para ministro do STF. Vote contra, senador. Sou policial militar da reserva, sócio das Comiris, vários delegados, amigo meu de polícia, pediram para votar em Vossa Excelência. Vossa Excelência foi um excelente delegado da Polícia Civil aqui do Estado. Vote contra, senador. Flávio Dino já se mostrou que é comunista, que não é muito favorável à sua segurança, é pró-bandido. honra o seu nome, honra os seus votos que você teve das forças de segurança aqui no Estado do Espírito Santo.